Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo Pinheiro, canal de soluções. Moleque, nosso cantinho aqui, onde a gente gosta muito de itá, a gente faz testes com algumas coisas, onde a gente tem um aprendizado maior, a gente desenvolve algumas ideias, onde a gente pesquisa novos produtos, a gente testa. Hoje a gente vai estar mostrando para vocês aqui algo muito legal agora, porque o que está acontecendo nos veículos? Já aconteceu a partir de 2015 nos Mercedes-Benz e agora está acontecendo nos BMW, os Ford também já está acontecendo isso. A gente tem uma novidade para os usuários de Mercedes-Benz a partir de 2015 e agora para o novo BMW do Plast 2017, que é com o sistema NBT EVO. Gente, está agora com esse aqui, o chicote plug and play da interface de áudio. Agora você vai instalar uma TV no seu carro, um espelhamento, alguns veículos não vêm mais com aquela entradinha P2 de áudio, então é necessário colocar a interface, essa interface aqui, bem legal, essa interface é ZZ2. que é fácil, o que é que ela faz? Ela comunica na rede cam do veículo e quando você vai acionar o seu dispositivo de vídeo externo, como o sistema de TV ou o espelhamento, você aciona o sistema de vídeo e em seguida você aciona a interface de áudio. Aí você não vai precisar, tem algumas pessoas que usam dispositivos para transmitir vídeo FM, isso tem ruídos, interferência, a gente não, a gente já consegue inserir o áudio direto analógico no seu veículo, através dessa interface, a interface EIA auxiliar NBT EVO e EIA auxiliar NTG, 5.0 e em diante. O que se proporciona de melhor? Eu tive alguns casos, particularmente, que peguei, alguns clientes reclamarem, me ligar, que já tinham instalado os kits no veículo e ligar que em alguns locais o áudio sumia, para saber se eu tinha como resolver. E eu visitei esses clientes e a gente teve um que foi perto do aeroporto aqui de Brasília, eu não lembro o local, tinha uma curva, sempre quando ele chegava próximo à curva o áudio morria. E ele fazia a curva, saia, depois que ele se afastava um pouco o áudio voltava. Aí a gente tentou outra frequência de FM, sempre naquele local ele passava. O que acontece? Naquele local ele tinha uma interferência muito alta de RF, de frequência de rádio, então ele matava o emulador de FM. A gente então solucionou ele com o nosso kit. A gente instalou a interface de áudio, ficou perfeito. O áudio é incrível, você não tem ruído nenhum no áudio, áudio igual o que você ouve do seu carro, você vai permanecer ouvindo na interface de vídeo. Muito legal, hoje a gente trouxe aqui para mostrar para você esse produto, a interface de áudio auxiliar BMW e Mercedes-Benz. BMW, MBT Evo e Mercedes a partir de NTG 5.0, a partir de 2015 em diante, até a classe E, que já é 5.5, a gente consegue instalar esse produto com equipamento de vídeo. Beleza? Grande abraço, Rodrigo Pinheiro, canal de soluções, sempre aqui à disposição, qualquer dúvida é só entrar em contato no 619-8142-6274. Ou procura a gente aqui na Feira dos Importados, dá uma visitada com a gente, não vem aqui, traga seu carro sem falar com a gente primeiro. Temos as melhores soluções e a melhor mão de obra do DF. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.